Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera, bem-vindos de volta em Vídeo com o Alex 3, aqui no canal do Akam. E galera, no último episódio, pra isso, eu tava observando uma coisa, e a coisa que eu tava observando é que você não tá deixando seu like, você não tá se inscrevendo no canal, você não tá ativando o sininho de notificação, então isso tá complicado a minha vida. Faça isso aí pra me ajudar a levar mais conteúdo pra você, tá bom? E, além do mais, tirando isso, aqui na parte dentro do jogo, que eu tava prestando atenção aqui, gente, galera. Nesse momento, nenhuma mercadoria exatamente nossa tá cara, tá? Com exceção aqui de comida, nesse momento, né? A comida, ela subiu um pouquinho a mais de preço aqui, nós estamos cuidando disso aqui, né? Tem algumas formas. Eu comecei a criar alguns portos aqui, ó, tem alguns portos, esse porto aqui eu criei lá em Bornel do Norte, né? Bornel do Norte, se não me engano, é aqui, justamente porque aqui tá sem acessibilidade, então por isso que eu já criei um porto lá. Mas eu tava lembrando uma coisa, galera, lembra, em alguns episódios anteriores, nós fizemos aqui navio blindado? E eu falei, poxa, não sei o que que eu fiz navio blindado, blá, 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 enfim. Isso aqui era pra resolver o grande problema da nossa economia. Qual que é o grande problema da nossa economia, pessoal? A nossa economia, ela tá travada pela falta de comboio, tá? E ela já tá travada há algum tempo. E como eu tinha me esquecido disso, eu acabei não observando, né? O que a gente quer fazer, galera? A gente quer trazer o porto aqui pra porto de carga. Primeira coisa, todos os portos pra porto de carga. E além do mais, nós queremos aqui... Aqui nos estaleiros. Cadê os estaleiros? Perfeito. Perdão. Aqui nos estaleiros, nós queremos produzir mais navio a vapor. E nós queremos produzir também... Consão naval? Acho que não precisa por enquanto. A gente pode focar em construção cívica. Mas o fato é que nós queremos navio a vapor, tá certo? Beleza. E o que que isso vai nos possibilitar com navio a vapor, pessoal? Navio a vapor, ele nos possibilita... Perdão. A fazer o porto industrial... What the hell? Por que que eu não consigo fazer? Por que que raio de motivo eu não consigo fazer? Por que que você não tá ativo? Ah, guindaste de pórtico. Ah! Então, pronto. Tá tudo explicado, né? A gente esqueceu de fazer o guindaste aqui, pessoal. Que é isso aqui, ó. Tá, então é a nossa próxima tecnologia que a gente vai pesquisar. Isso explica muita coisa. Por enquanto, vamos simplesmente ampliando os portos, então. Ok. Era isso, pessoal. Esse é o grande problema agora da nossa economia, por enquanto, tá? Deixa eu subir esses portos aqui. E talvez a gente precise até de mais, porque nesse momento, cada porta... A gente for clicar nele aqui, ó. Ele tá dando 200 comboios, tá vendo, pessoal? A gente precisa de bem mais do que isso. Insano isso, ó. É só 200 mesmo? É isso mesmo? Deixa eu clicar aqui. Porto. Você não tá conseguindo comprar clippers, eu sei. Nesse caso aqui, você tá dando menos, porque você não tem clippers o suficiente, né? Bom, deixa eu mudar aqui, então. Não deveria fazer isso, mas tudo bem. Aqui na parte urbana, nos instalados, eu tenho que voltar a produzir mosquetes. Deixa assim, por enquanto, né? Porque senão a gente vai ter problemas. Ok. Então, temos estabilidades, temos outras comerciais aqui, inativas. Deixa eu tirar tudo isso aqui. Quando a gente começar a arrumar tudo, tá? Deixa aí. Mercado. Ah, outra coisa que eu poderia fazer, pessoal, aqui na parte militar. Perdão. Na parte de construção, desenvolvimento, a gente poderia colocar isso aqui tudo no segundo nível, tá vendo? Perfeito, né? E isso aqui também vai fazer nosso exército custar um pouco menos. Não seria ruim. Como é que tá o governo nesse momento? É, eu perdi um ranking aqui, tá, pessoal? Mas isso aqui não mata, tá bom? Tranquilo. Não dá nada. Sem ranking 6, sem ranking 5, não vai fazer diferença. Isso aqui tá ok. Como é que tá a questão do governo? 15, 13, 4. Então, seria interessante estar em 5. Agora pegar mais um de burocracia. Por ser armada, seria interessante estar em 5 também, pra pegar mais um de tecnologia. Mas de funde ágil, é, whatever. É isso, né? A gente tá promulgando aqui o trabalho infantil. Restringido, né? Tá tentando restringir o trabalho infantil. Cara, eu preciso muito de burocracia. E eu acho que a gente não tinha colocado burocracia pra fazer, certo? Não, não colocamos. Tá, eu preciso de 6 burocracias, por mais. Deixa eu olhar uma parada. Nas construções, urbano, vamos aqui na parte burocrática. Eu consigo evoluir isso aqui. Eu consigo. Eu vou gastar mais papel. 3K de burocracia. Burocracia pra caramba. Vamos fazer devagarzinho aqui. Aqui no... Em São Paulo a gente muda. Vamos mudar também. Aqui em Pernambuco, por exemplo. Certo? Certo. Que vai me dar uma falta de papel, provavelmente. Certo? É. Aumentou ali a quantidade de papel. Os 60 papéis. Mas a gente tá tranquilo. Por enquanto. Deixa eu vir aqui. Nas obras. Perdão. Não, obras mesmo. Eu tenho duas fábricas de papel ali pra serem feitas. Por enquanto tá tranquilo. Nossa fábrica de papel. A gente não consegue ampliar ela. Quer dizer, melhorar ela. O processo produtivo. Eu poderia fazer mais 160 papéis fazendo isso aqui, né? Uma boa ideia. Ok. Deixei. Mais 160 papéis. Então, novamente a gente conseguiu baratear ali o custo de mais uma mercadoria. Legal. Não preciso muito de comboios, pessoal. Essa é a grande verdade. Tá? É a grande verdade. Então, talvez até compense parar essa construção e fazer isso aqui. O som de aço vai terminar em quantos? 34 mesmo. Não. Faz blindaste pórticos aqui. Porque daí eu posso... Eu desbloqueio o porto industrial. Aquilo ali é definitivamente o que a gente precisa e é o que vai destravar a nossa economia. Navio blindado está em falta. Cara, mas quem tá usando navio blindado? What the hell? Ordem de compra. Quem tá comprando isso aqui? Base naval. Qual a base naval? Não faz nem sentido. São Tiago. O que tá real? Essa base naval aqui tá comprando aquilo? Why? Não tá não, velho. Não tá não. Você tá com não de guerra. Poder ou sermentário. Que inclusive a gente pode diminuir. 1k menos. 1k menos. Tá ferrado, então, indivíduo. Isso aí. Uma coisa que a gente consegue exportar, na real tem. Nossa, minha burocracia foi embora de novo. Vamos lá. Vamos mudar de todo mundo. Pra isso aqui. Eu só vou tirar do rio. Vou deixar aqui e a da Bahia. Porque rio e Bahia são os lugares que eu mais tenho burocracia. E todo o restante a gente deixa aí mudado, né? Porque também a gente não quer fazer um boom ali no papel que a gente tem. Basicamente isso. Eu tenho que aumentar a minha indústria de papel. Mas eu queira fazer qualquer coisa possível. Inclusive eu posso ampliar ela mais um pouco. Vamos aqui. Indústria de papel. Onde a gente tem indústria de papel aqui? Paraná e Rio de Janeiro. Poderia fazer no Maranhão? Poderia, né? Cara, bota aí umas indústrias de papel. Acho que vale a pena. Pronto. Legal. Vamos lá. Essa mercadoria tá em falta, ok? Eu entendi. Preciso de comboios. A gente tá tentando. Comboio é um problema. Mercadorias são caras. Armas leves tá caro? Bota a real. Why? Como assim? Uh, tá caro mesmo. Pra aumentar a nossa produção de armas leves, eu preciso de tecnologia também. Porque se eu fizer mais... Ah, não. Eu tenho... Eu posso fazer fuzis. Ok. Então, fuzis. Let's go. Ok. Se a galera vai lucrar mais. Boa. Agora eu tenho armas leves em excesso, certo? Exato. Nau de guerra tá aqui. A gente não tá produzindo nada. Pera. A gente não tá produzindo nau de guerra. do estaleiro. Estaleiro. Navio de madeira e madeira reforçada. What the hell? Por que que eu não posso desbloquear isso aqui? Um desses tem que estar ativo na construção. Navio de madeira. Ah, pera. Você tá fazendo navio a vapor. Tá, isso explica então. Então, vamos voltar pra cá. E vamos fazer isso aqui. Acho que isso aqui vai reduzir bem o nosso custo, né? Agora sim. E aqui tá reclamando que não tem navio a vapor, mas a gente não usa. Quem tá usando isso aqui? What the hell? O pessoal da pesca agora quer usar o navio a vapor. Ô, Deus. Deixa eu vir aqui na parte da pesca, pessoal. Cadê ela? Pesca. É rural? É rural, né? Tem pesca. A gente poderia fazer isso aqui, que utiliza clippers, basicamente. Aumenta a quantidade de peixe. Isso tá ok. Peixe não era exatamente o problema, mas tá um pouquinho a mais também. Não vai fazer mal. Tá de bom. Deixa assim. Se for surgindo mais problemas, a gente vai arrumando, né? Alguns problemas aqui, ok. Galera, eu sinceramente acho, tá? Porque na hora que a gente liberar essa tech, nós vamos desbloquear muito nossa economia. Porque a todo momento, velho, falta comboio, tá vendo? E quando falta comboio, falta tanto comboio pra exportar quanto comboio pra importar. Então, a gente tem que ter uma folga ali de comboio. É uma das coisas que eu aprendi no jogo, jogando, tá, pessoal? Porque, em teoria, você tem que ter a quantidade de comboios que o pessoal pede. Só que esse número aqui, ele nem sempre é verdade. Esse número aqui nem sempre é verdade. Nesse momento aqui, eu tô usando 6300, então não preciso. Só que daqui a pouco, vem uma ordem grande e eu não consigo atender ela. Por quê? Porque falta comboio, velho. E daí já era, entendeu? E daí já era. E daí fica travando nossa economia porque eu não consigo atender. Então, definitivamente, isso é uma das coisas importantíssimas que a gente tem que resolver. E eu resolvendo, eu acho que nossa economia vai voar. Tá bom? Legal. Dito isso, as rotas comerciais já estão criadas, né? A gente já tem a burocracia pra manter toda essa rota comercial. Vamos ver aqui nas obras. A gente tá fazendo fábrica de químicos, mais algumas indústrias, depois indústria de alimento. Eu posso fazer até mais indústria de alimento, porque não é? Posso deixar o alimento aqui bem barato. Vou fazer mais duas aqui em cada lugar. Deixa o alimento bem barato. Nossa, a quantidade de rebelde tá subindo. Eu já estou aqui há muito tempo, né? Adoraria descer, mas tem que ter um pouquinho mais de grana pra eu conseguir descer. Pessoal aqui tá improdutivo, só não vender. O boio, mercadoria cara. Já vai ver essa madeira aí. E acesso a esses lugares não está legal. Vamos ver por quê, galera. Aqui a infraestrutura tá normal. Então não é infraestrutura aqui. E aqui a infraestrutura tá normal também. Então também não é infraestrutura, tá? Um outro evento aí. Talvez rebelião. Como é que tá em instabilidade? 57,5%. Instabilidade aqui tá em 30%. Com certeza, instabilidade. A gente tá tentando incorporar esse lugar aqui, mas não tá tão fácil. Vamos lá. Vamos trabalhar aqui. Faltas improdutivas. Falta comboio e acesso ao mercado. É, mas tá subindo o acesso ao mercado de novo, né? Porque basicamente, galera, a gente tem que contratar pessoas pra trabalhar na ferrovia. Tá vendo? Bem que aqui tá no máximo. Então por que que você está reclamando de acesso ao mercado? Não faz sentido. Acho que por conta da instabilidade, meu certo? Isso daí é desperdício de imposto. Então por que que o acesso ao mercado tá rolando? Uma coisa aconteceu. Eu só cliquei em ESC aqui sem querer. Deu pra ver o que era. Você tem porto? Você tem porto. I don't know. Quem sou cultura? O que que tá rolando? Ih, vai ter guerra. Vai ter guerra, né? 119K dessa galera aqui. Onde esses caras estão? É a galera daqui. Ok? Essa galera aqui, elas estão chateados. Vamos ver aqui, galera. Características. Cultura neguínea é discriminada. Não é discriminada, ok? A gente não discrimina mesmo. Isso tá ok. Tem uma galera próspera aqui. Uma galera humilde. 58 instabilidade. Por que que essa instabilidade tá acontecendo? É a instabilidade global, simplesmente. Adoraria saber de onde tá vindo essa instabilidade. Com condições atuais, quantidade de instabilidade é igual a parcela da mão de obra do Estado ou da cultura que é radical. A galera aqui tá radical, né? Talvez eu precise usar algum decreto ali. Eu gostaria de fazer supressão violenta. Seria ruim. serviço de obra, pagamento de assistência, acesso à educação, assimilação e conversão, rendimento do setor, rendimento, rendimentos, atração de migração, taxa de inscrição. Eu poderia fazer o... Alívio emergencial, talvez? Na verdade, ali deveria ser supressão violenta. Eu começaria a matar a galera aqui. Mas seria um jeito de fazer isso aqui não se rebelar. Agora é a questão. Isso aqui se rebelar é tão ruim assim? Eu acho que é, porque senão eu vou ter que gastar uns pontos aqui pra acumular isso aqui de novo, né? Eu vou... Se eu tirar isso aqui, eu nunca mais coloco, né? Tem isso. É, deixa esses caras rebelar, vai. Tanto faz, whatever. Poderia... Se a burguesia ficar feliz... Deixa eu até olhar isso aqui, galera. Vamos supor que a burguesia fique feliz. Não é o caso. Vamos supor que ela fique. O que vai acontecer? Taxa de juros. É, não ajuda muito. Vou tentar diminuir isso aqui. Pra ver se a quantidade de marginal... De... De... De revolta ali diminui. Não me parece que é o caso. Fica de olho nessa instabilidade aqui. É uma travada, né? De 57,5%. Certo? Medo. Atenção ao mercado. A galera tá com acesso agora. E... A partir do momento que eles têm acesso ao mercado, a instabilidade começa a cair, certo? Ok. Ok, ok. Então, vamos. Madeira tá caro? Será que isso procede? Não tá tão caro, mas... A madeira dura tá. Talvez a gente poderia... Pegar um pouquinho mais de recurso, nesse caso aqui, madeira. E madeira, pessoal. Tem alguns lugares que a gente consegue tirar bem. Acho que é Maranhão. Maranhão. Pode fazer aqui mais dois campos de madeira. E aqui em Goiás, a mesma coisa, né? Vamos fazer isso aí. Vamos fazer isso aí. A gente tem burocracia de sobra agora. Fizendo mais uma fábrica de papel. Colocando mais barato aí no papel. Tá ótimo. Ah, de resto, galera, a gente tá muito tranquilo, né? Poderia começar a exportar pano? Até poderia. Não sei se vale a pena. Porque a gente não precisa, a gente não tá usando. Todo o resto aqui tá bem barato. Ópio realmente não tem lugar nenhum. Opa, na real tem. Então, vamos cortar. Corta tudo ópio possível, hein? E isso aqui tá muito barato aqui. A gente poderia exportar. Exporta aí. Exportou, artilharia. Exporta munição. Exporta armas. Vamos ver se isso aqui dá uma segurada aí, né? Vamos ver se tá oscilando. Hum, ainda tenho artilharia pra exportar. Beleza. Isso aqui dá uma bela segurada aí, ok? Ah, velho, vai ter guerra civil mesmo? Ah, já começou. Pô, não revolta não, velho. Meh. Vamos mobilizar o Silviano aqui. Vamos colocar o objetivo de guerra. Quem poderia te ajudar a ser o Zulu. Tomara que ele não te ajude. Não acho que é o caso aqui da galera te ajudar não. Mas tá bom. Ah, isso aqui é quem? Uruguai, né? Uruguai, Espanha e quem? Isso aqui é Siak. A gente tá melhorando a relação com o Siak. Siak é o cara que a gente acabou de anexar, né? Tá tampando. Ok, let's go. O bode, qual que é a sua relação comigo? Cara, que porcaria. Não, realmente não... A gente perdeu já, né? Perdemos os pontos. Tudo bem. A gente gasta os pontos de novo. Feliz Valerice. Mercadoria cara, madeira continua cara. O que é na construção, na parte lá da madeira. Deixa eu subir esses campos de madeira. A gente tá diminuindo ainda mais ali. O que que daria pra fazer, pessoal? Eu posso começar a me preparar pro próximo nível de construção. Próximo nível de construção a gente vai usar o quê? Vamos até olhar aqui. Próximo nível de construção nós vamos utilizar explosivo, vidro, ferramenta, etc. Então eu posso começar a fazer mais fábrica de vidro. Vai precisar muito, pessoal. Muita fábrica de vidro mesmo, tá? A gente tem dez aqui em São Paulo e cinco no Rio. Vamos fazer mais cinco no Rio. Vamos ver algum outro lugar que a gente poderia fazer bastante. Vamos fazer aqui no Maranhão. Cinco fábricas lá também. Vamos ver bem o preço dessas coisas. A gente pode sempre exportar porcelana em excesso. Não tem problema nenhum. Pronto nisso. Deixa eu até olhar uma coisa. Como é que tá o nosso processo produtivo de vidro? Ele tá no top, né? Eventualmente a gente vai poder... Não, isso aqui demora um pouco. É. Falta isso o quê? Mas isso aqui também é misturado petróleo. Então realmente tá no top que a gente consegue. Tá. Então, só pra lembrar. É vidro, eu meti em outra parada. Explosivo, talvez? Talvez ferramentas? Qual é que eu não me lembro? Como é que a gente tá de ferramentas? Tá baratinho. Poderia produzir um pouco mais de ferro. E ferro seria uma boa. Porque ferro também tá na maior produção possível, certo? Certo. Vamos fazer aqui algumas indústrias de ferro. A gente vai fazer em São Paulo. Faz cinco em São Paulo. No Piauí. Aranhão e Minas Gerais. Ok. Faz aí. Colocar o ferro bem baratinho. Velho do céu. Olha o meu custo. Custa muito alto. E essa lei não promulga. E a tech não pesquisa. Tá quase terminando a tech, né? Prometo que quando terminar a tech, as coisas vão melhorar muito, galera. Eu acho. Eu espero. Porque daí isso aqui... Ahn... Acho que agora nem tá dando mais, né? Viral mobilizado. Aqui é o lugar. Ok. Vamos pegar isso aqui. Vamos fazer invasão naval com o... O Silviano que a gente mobilizou. Não o resto não tá mobilizado, não. Mas com o Silviano aí. Será que vai ser o suficiente pra gente invadir? Tomara. Nível mais de posto. Beleza. Corrida do Ouro. Espalha notícia. Pega mais rendimento aí. Não dá nada. Eu quero terminar a nossa tecnologia aqui da sociedade. Agora vamos terminar aqui o construção estrutura de aço. Enquanto isso, aqui na parte das construções. Agora sim, pessoal. Estaleiros. A gente muda pra navio alvapor. Isso aqui a gente muda pra... Acho que é isso, na real. E aqui no desenvolvimento, nos portos, a gente muda pra porto. Deixa eu só ver uma parada. A gente tem navio blindado. A gente tem. 70 navios blindados. Eu consigo fazer quantos se eu mudar isso aqui? 120. Vamos fazer isso. E vou mudar a nossa força naval aqui também pra navio blindado. Tá bom. Eu acho que isso vai dar uma bela destravada na economia. Vamos ver. Agora falta enxofre. Falta porrada. Não, pera. Falta clippers que a gente pode importar. Falta aí dos britânicos, da América e da França. Tá ótimo. Falta carvão também. O carvão, pessoal. Acho que a gente não mudou o tipo de produção. Mudamos, hein? Oh, no. Realmente mudamos. Ok. Vamos fazer aqui mais uma indústria aqui. Mais uma aqui. Ver se tem mais algum lugar que a gente consiga pegar. É o Rio Grande do Sul o lugar que tem mais mão de obra. Tá ótimo, assim. Deixa eu fazer mais um negócio. Deixa eu passar esse carvão pra cima. Um pouco de ferro. Porque é o que tá faltando, né? Beleza. Ok. Então, invasão naval. E aí? Galera tá revoltada. Revoltada do povo tongo. Yes. Ah, galera. Outra coisa que eu tava olhando aqui. É que talvez a gente queira dominar a água da Vascada. Eu não cheguei a comentar isso. Nossa informe ainda tá alta. Eu tenho que setar isso aí como zona de interesse, né? Ah, já está. Então tem que piorar a minha relação com você? O que tá a minha relação? Formacinha. Eu quero relação mesmo. Tá, vamos piorar então. Ferro a vapor. O que que tá rolando? Defesa da Marinha. Ataque da Marinha. Demonstração de poder. Ah, demonstra mais poder aí, vai. Isso aqui vai nos dar ranking. É, inclusive passamos pra quarto. Yay! Quarto lugar. Tão ferrado? Tão ferrado. Mas não estamos tão ferrados assim, porque tá no meio aqui, né? Eu tinha esquecido disso. A gente tá no meio aqui e tá conseguindo tirar uma grana. Interessante. Interessante. Deixa eu olhar uma parada. Isso aqui pode... Vou fazer isso não. Ah, vou sim. Vamos na rota comercial aqui. E vamos ver o que dá dinheiro. Por exemplo, isso aqui dá dinheiro. 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 Isso aqui não faz diferença. Dinheiro. Dinheiro. Vamos pra cá. Isso aqui vai zoar muito a nossa economia, mas pode ser que a gente ganhe muito dinheiro dessa forma. Vamos ver. Pra cá. Pra cá. A ver os blindados. Vinho. Opa. Tinta. Clippers. Ópio. Papel. Não faz diferença. A gente não tá nem importando nem exportando. Máquina a vapor. Final de ver. Então a gente vai dar uma graninha, né? Então deixa aí. Talvez o mercado se regule dessa forma e da maneira a dar mais dinheiro pra gente. A gente tá vendendo um invasão. O que é isso? Dinheiro dos Estados Unidos? Será? Nesse momento, galera. Nós não somos tão fracos assim, tá vendo? 81, 116. Eles têm 233, 700. É, eles têm bem mais, né? Será? Ai, Estados Unidos, que eu quero uma aliança com você. Parece que eu não quero. Não, não quero não, cara. Não quero não. Você vira aí. Boa sorte. Não acho que vale a pena. A invasão na volta acontecendo. Eventualmente esses caras caem. Aí a gente tá positivo. Então, tá ótimo. Tá oscilando aqui na frente. Tá por isso. O que é isso? Acto de defesa. O que você tá querendo fazer, Estados Unidos? Não quero também, não. Não queria. Vocês não queriam. Agora eu não quero mais. Rotas inativas. Vamos ativar essas rotas inativas. Pegar a burocracia de volta. Mercadoria em falta. A gente precisa disso aqui. Abrir uma rota de importação, então. Portugal e da Grécia, né? Só pra falar, assim, atende quem precisa. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Ainda falta carvão e ferro, né? As obras estão terminando. O ferro vai terminar primeiro, depois do carvão. E daí a gente continua a vida normal. A galera já tá invadindo aqui. Basicamente resistência nenhuma. O problema é que de novo, né? Vai devastar o lugar, etc, etc. Ah, é a vida. Lado bom. Estamos usando dinheiro. Estamos positivos. De uma maneira que a gente não tá deteriorando tanto o padrão de vida. Inclusive. A gente tá longe. Não, pera. É isso mesmo. A gente tá longe de ser o melhor padrão de vida, né? Tá lá embaixo. Tem uma galera aqui violenta no padrão de vida. Pibi. Temos um PIB decente. Pibi per capita. Como é que é aqui? Nono do mundo. Interessante. A guerra tá acontecendo aqui ainda. Os caras precisam pegar eles todos pra eles capitularem, né? Enquanto tá tranquilo. O que tá a nossa infâmia? Em 20. Ah... Eventualmente eu quero ver como que eu vou fazer pra atacar esse cara. Esse cara aqui... É ter um pacto de defesa com Portugal. Portugal se envolvendo de novo, né? Pra variar. Incrível. Neutralidade nisso aqui. King se vira. A revolução de Lufong. Eles que se virem. Mas por enquanto a gente tá tranquilo aqui, né? Esse lugar aqui em estabilidade desceu bastante. Então a gente vai conseguir tirar bons fotos daqui. Tô tentando contratar uma galera aqui na mina de enxofre. Tá indo devagar, né? Ok. Bacana. A mina bem... Uou! Stonks. Fizemos stonks, galera. Grana veio. A grana veio. E não é de investimento coletivo, não. É que veio mesmo. Acordo de paz aí. Eventualmente eles vão ter que aceitar, né? Principalmente a gente ganhou essa guerra aqui sem ter que melhorar nosso exército. Que é bom. O que é bem bom. Tem outra exceção, será? Ok. Terminamos ali e tal. Os caras agora vão ter que aceitar. E de novo, né? Vamos gastar pontos aqui. E vamos lá pra criar mais burocracia. Pera, não. Tem outro jeito de criar burocracia aqui, né? Esse outro jeito é clicando aqui e clicando... Um cara que falta era o do rio, não era? Não, rio e baía. Tá. Então vamos mudar o do rio primeiro. Pronto. Provavelmente isso significa faltar papel, certo? Ah, não tá faltando tanto. Tá faltando mais tecido agora. Por incrível que pareça. É, perdão. Roupas. Por incrível que pareça. 2, 1... 2, 1... 1... 1... Ok. Mais aí os bagunhetes. Adoro burocracia ou armazena mais? O que é de identificação? É bom. 5% de mais de burocracia por 5 anos só. Não. Prefiro a tech. Prefiro a tecnologia. A burocracia a gente consegue. Só construir uma construção, coisa desse tipo. Agora o restante não, né, galera? Bom, galera. O que eu vou fazer? Eu vou encerrar. A gente fez um stonks legal aqui. Tô fazendo muito dinheiro agora. Deixa assim, né? Vou encerrar. No próximo episódio a gente volta com mais Victoria 3 pra vocês. Aquele abraço, um arco e até mais. Tchau, tchau.